Eu tô em Cancún, voltando pro Brasil. Cheguei no aeroporto pra fazer check-in. E aí, eu acabei descobrindo que eu não comprei a minha passagem de volta. E o que aconteceu, gente? Nós chegamos pra fazer o check-in. E o cara não encontrava a minha reserva. Já achei estranho. Aí, o Renan e o Paulo também deram o passaporte. Ele não tava encontrando a reserva. Aí, eu falei, ó, pode ser um erro aí no sistema. Ele encontrou a deles e a minha, não. Aí, eu falei, ah, eu só comprei a vinda, a volta no chafão prato. Como o horário de saída tava muito perto, não tava dando pra comprar pela internet. É... E aí, eu tive que ir direto na companhia, outra companhia. Agora, eu vou pro Panamá fazer uma conexão. Daí, vou pra Guarulhos com tarreta. Que é cartão de crédito, gente. Foi eu que me salvou. Eu vou conseguir voltar. E lá no guichê, gente, não parcela, tá? Aí, ela passa assim, ó, o cartão e já saiu o papelzinho. Agora, vocês têm que me ajudar a viralizar esse e outros vídeos, né, gente? Pra eu conseguir pagar essa passagem. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.